Nesta sexta-feira a gente acompanha agora a programação especial para o seu fim de semana com a nossa agenda cultural. O fim de semana chegou e com ele uma programação recheada de boa música e a festa já começa nesta sexta-feira com muito rock no porão do alemão. No palco, sucessos de dois gigantes que marcaram a década de 80, a Rá e RPM. O show começa daqui a pouco às nove da noite com entrada gratuita. No sábado é a vez do samba tomar conta. E o Sinho de Cima e Grupo Samba da Maloca fazem a festa a partir das cinco horas da tarde na Avenida Raimundo Parente, ao lado do Clube Municipal. Mas a temporada também é bovina, não é mesmo? E no sábado é a vez do bombar azul e branco marcar território no sambódromo. É o movimento marujada que promete o primeiro bar do boi caprichoso, com uma homenagem à galera campeã do festival e à presença dos itens oficiais. A entrada é franca e a festa começa às nove da noite. Estou muito desculpada pela sua perda. Uma estreia de arrepiar. O fim de semana é marcado pelo longa A Maldição da Chorona. Na Los Angeles da década de 1970, uma mulher viúva cria os dois filhos sozinha e começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e uma entidade sobrenatural. A lenda conta que em vida a entidade afogou seus filhos e depois se jogou no rio. E agora ela captura outras crianças para substituí-los. Agora é só aproveitar as dicas e curtir muito o fim de semana. E hoje o Jornal da Crítica comemora 70 anos. Um legado deixado pelo fundador, o jornalista Humberto Caldeiraro Filho, que como um visionário criou o jornal de maior circulação do Estado e o mais importante da região norte. Dessas máquinas fortes e imponentes, a impressão diária da história do Amazonas. O ano era 1949. Manaus enfrentava problemas na economia e o luxo herdado do ciclo da borracha já estava adormecido. As notícias corriam pela cidade, mas lê jornal era a privilégio de poucos. Uma realidade que o jovem Humberto Caldeiraro decidiu mudar. Humberto Caldeiraro Filho era um jornalista apaixonado por papel, por cheiro de tinta, por fazer história. E no dia 19 de abril daquele ano, escreveu um capítulo importante do jornalismo amazonense. Colocou em circulação aquela que seria a primeira edição definitiva do Jornal da Crítica. E com um lema forte, um propósito, caminhar sempre de mãos dadas com o povo. Foi muita luta, muito desespero, muita decepção, mas eu sempre tive um caráter forte de enfrentar as vicissitudes. Enfrentei, passei por cima de tudo, dei uma volta por cima e construí um patrimônio moral para o povo amazonense. Este jornal foi construído com apoio popular. Nas páginas antigas do jornal A Crítica, os fatos mais importantes da história recente do país. Como a morte do presidente Tancredo Neves e a visita do Papa João Paulo II a Manaus no início da década de 80. Um patrimônio guardado nessas prateleiras da Biblioteca Pública do Amazonas. A Crítica é um jornal que faz parte da história do Amazonas mais recente, digamos que não tem um século ainda, mas é significativo já para a minha geração, para as gerações posteriores e anterior à minha. Ela estava presente no cotidiano, registrando, discutindo questões políticas, sociais. Essas coisas são todas significativas para, de certa forma, auxiliar nas decisões da população, na escolha de um governante, enfim. Na edição sobre a morte de Tancredo Neves, Antônio Mendes lembra bem. O diagramador do jornal há 48 anos já fez inúmeras capas, mas considera aquele 21 de abril de 1985 um dos episódios mais marcantes da carreira. A edição do dia seguinte já estava até pronta, mas teve de ser refeita. Faleceu, não sei se foi uma, duas horas da manhã. E aí o jornal ficou refazendo a edição, entendeu? E essa edição saiu 8 horas da manhã, circulou 8 horas da manhã. Teve de ser refeita toda? Toda a edição foi refeita, baseado nos fatos da morte dele, os detalhes da morte, tudo, né? Agora, o fato mais interessante disso aí é que 11 horas da manhã, você podia procurar um jornal nas bancas que você não conseguia. A edição esgotou em 3 horas de circulação. De 1949 para cá, muita coisa mudou. O jornal cresceu, ganhou mais páginas, a tecnologia avançou e a redação do jornal ficou mais moderna. Mas mesmo depois de 70 anos, um compromisso resistiu ao tempo, levar o povo no jornalismo sério e de credibilidade. Rafael faz parte da nova geração de jornalistas na redação de A Crítica e tem acompanhado de perto a evolução do jornal nessa nova era da comunicação. Eu costumo dizer que o jornal nunca vai acabar, né? É tão bom você pegar o papel, você sentir o papel, você ver o trabalho fotográfico, né? Também que é feito. Se reinventar e se reinventar de novo e de novo e de novo e de novo e fazer história. Seja no computador, seja no papel, a notícia do dia não é a mesma sem a imagem. Muitas dessas capas de A Crítica foram para as bancas com o registro dele. Antônio Lima, fotógrafo do jornal há 26 anos. Uma vez eu estava com uma repórter ali na Avenida Constantino Nery e passou um cara numa moto, muito estranho porque estava com o cabo do revólver nas costas e a placa da moto estava virada. Ele passou, parou no sinal, mas ficou distante, não tinha como fotografar, porque era motorista. Aí, quando o sinal abriu, ele entrou atrás do Vivaldo Lima, na época, e eu passei direto. Fiquei esperando em frente ao Sambódromo. Aí ele passou em frente onde é a Delegacia Geral agora, que era o IML. Quando ele passou, eu fiz a foto dele passando, aparecendo a placa e o revólver. Aí foi capa. Ao longo dos anos, o jornal contou a notícia, mas também retratou a vida social do Amazonas. E há quase três décadas, Júlio Ventilari faz parte do time. Para o colunista, Humberto Calderaro foi muito mais que um líder. Foi amigo e professor. O Calderaro nunca manteve, ia ser um empregado longe dele. Ele foi muito acessível. E o que você pedia para ele, ele dava. Se você dizia assim, seu Calderaro, a minha conta de telefone está atrasada. Tu ficas falando com todo mundo, gasta muito telefone, tá bom, eu vou pagar para ti. Ele sempre foi assim com os funcionários dele. Ele nunca considerava empregado. Ele tinha um carinho especial. Então, eu tenho o jornal Acrítica como a minha enseada, o meu local, a minha ilha particular. Porque tudo que eu tenho na vida, eu devo aos Calderaro e ao jornal Acrítica, onde eu trabalho há 29 anos. Humberto Calderaro, filho, faleceu em 1995. Mas o legado deixado por ele, de caminhar de mãos dadas com o povo, permanece firme entre os leitores. Como Jacinara, que herdou do pai o hábito de se informar por meio dessas páginas. Meu pai nos ensinou desde o início a importância de você adquirir o conhecimento e a atualização através do jornal. Então, todos os dias de manhã já era a rotina dele. Por anos, eu cresci assim, vendo meu pai de manhã cedo, pegando o jornal Acrítica. E assim, o que ele passou com isso? Que através do jornal você consegue ampliar os seus conhecimentos, você consegue se manter atualizado. E, acima de tudo, ele te completa, te empodera do que está acontecendo no mundo. A relação da Jucinara com o jornal é tão forte que vai muito além da leitura diária. Ela guarda registros importantes, notícias em pastas como essa aqui. Você já chegou a ser chamada de acumuladora por conta disso, né? Sim, eu já até recebi críticas, né? Dizendo que eu estava acumulando jornal em casa, mas eu penso que isso aqui, para mim, é criar memória. No meu entendimento, os meus netos, os meus bisnetos, eles vão ter acesso a um acervo muito importante do que a crítica nos apresenta, não só do nosso Estado, mas a capacidade que o jornal Acrítica tem de nos empoderar, de nos colocarmos atualizados sobre o que acontece no mundo. Então, fatos importantes, eu realmente consigo recortar e montar um acervo. O compromisso com a notícia que resistiu ao tempo e atravessou gerações. É no dia a dia que o neto, e hoje vice-presidente da Rede Calderaro, honra a memória do avô. E nesta sala, inspiração não falta. O legado de uma empresa que caminha de mãos dadas com o povo, é que luta por isso todos os dias, para se manter aí no mercado em transição, no mercado em mudança, porém uma coisa não muda. Esse amor pelo povo amazonense e o jornalismo de credibilidade que ele nos ensinou e pediu que a gente seguisse se fazendo. A edição deste 19 de abril de 2019 do Jornal Acrítica vai ser a de número 24.666. Mas não são apenas números, são milhares e milhares de edições que ajudaram a contar a história e que para sempre vão manter vivos o ideal e a memória do criador de tudo isso, Humberto Calderaro Filho. A crítica é um jornal livre e independente, que só assim eu posso garantir uma boa leitura, um bom questionamento e uma boa posição do povo. Boa noite para você, Feliz Páscoa e até a segunda. E aí E aí